Lá vem ela galera, lá vem ela Tá chegando A Bahia, esse ano eu vou te falar, a Bahia tá Tá batendo o recorde Ó Lá vem ela e vem bonita, viu Começou, ó Olha só as nuvens Tô até chegando pra perto de casa aqui porque A garota tá chegando Olha só a chegada dela Essa vai em boa, viu Essa vem que vem mesmo Olha que esnove bonito Eita Olha Bem que vem mesmo, viu Alô Nordeste Ótimo, aquele abraço Brasilzão aí Amba Eu vou entrar pra dentro Só curtir a chuva agora Ó A Bahia vem lá Olha a paisagem como que é bonita quando chove E aí Valeu galera Galera Olha a paisagem como que é 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 Obrigado.